O Lobato com os instrumentos que, antes mesmo do Rapa e na sequência do Rapa, a curiosidade é a gente sempre rir, sacanear ele, brincar com ele. Pô, vai pro Maranhão, tu tem que comprar um instrumento. A gente vai pra Recife, tem que comprar um instrumento. A gente vai pro interior de São Paulo, tem que comprar um instrumento. Eu tô no lugar que eu vou assim, eu fico, né, curioso assim pra ver e tal. Esse aqui é o Shield Dance, por exemplo. É instrumento do Caribe, acho que é mais pra Trinidad, Tobacco e tal. A gente foi tocar nos Estados Unidos, fazer alguns shows lá. Aí já um tempão que eu queria, tava atrás do Shield Dance. E a gente, de certa forma, no inconsciente, ele sim sabendo, mas conscientemente a gente sempre aprovando, e falando, porra, Lobato, realmente é o cara que consegue comprar os instrumentos. E não comprar de onda pra botar. É engraçado assim, tem aquela brincadeira. Ah, você toca o que? Eu não toco nada, eu não toco nem campanha. Mas pra tocar a minha, tem que ter a manha, né. Por mais engraçado que seja, assim, eu que montei. É que nem isso aqui também, o Tubalabel. Isso aqui a gente usou na gravação do salto. Esses instrumentos, cara, são brasileiros, cara. É, isso aqui é daqui de São Paulo. Tem uns instrumentos indianos, se não me engano, é berengdanga, sei lá, tem um nome... Porque é meio o som da tabla, né, tem um som... Um negócio meio borracha, né. Me lembra um pouco o acústico que a Björk fez. Porque ela colocou todos os instrumentos esquisitíssimos no palco. E desde que eu assisti isso, faz uns três anos, eu pirei. Eu fiquei, pô, quem sabe um dia, né, eu passe um negócio. Se os caras estão fazendo, eu tô no meio. Tá muito bom, tá muito bom, achei genial, assim. A instrumentação tá muito interessante. Porque eles tão misturando instrumentos brasileiros com coisa da... No Caribe, com coisa da Índia. Muita mistura de instrumentos. Quando alguém pensou em juntar guitarra portuguesa, né, velho? Bandolim e steel drum. Nunca. Chama-se porra esse instrumento aqui. Porra. Todo mundo pergunta que porra é essa. O nome da instrumento é porra. E a gente comprou lá, cara, em Praga, dando um rolé na rua lá. E a primeira vez que a gente usou, cara, era isso só. Não precisou nem afinar. Eu usi o baixo e eu afinei. Agora esses aqui eu não afinei, não. Porque não tem significado nenhum, cara. É só esporro. Na verdade, nada que tá aqui é... São coisas que as pessoas acabam depois de um tempo meio que saindo da moda, né? Que saindo da... Não são coisas que... A gente tá meio que reeditando, né? Se algum dia vinha instrumento com lobato, foi usando. A gente tá meio que reeditando, né? 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 Legenda Adriana Zanotto